Oi, eu sou a Raquel e hoje eu vou mostrar pra vocês, olha só, a minha casa no The Sims e também sem ser no The Sims, esse é o The Sims 2, né? Então vamos lá, aqui, quem tá morando aqui é uma mulher, a filha adotiva e dois cachorros. Bom, aqui tem a porta, aqui fora, olha, tá cheio de coisinhas dos cachorros, isso aqui pra dar banho neles, aqui também tem o banheiro. Bom, a minha casa não tem piscina, mas eu queria. A minha casa não é vida real, né? Aqui tem. E aqui também tem a cozinha, tem uma porta da cozinha pra aqui fora. Entrando aqui, tem a minha mesa e a mesa da minha mãe, mas aqui no caso tem esse negócio aqui de pintura. E aqui também tá um negocinho que uma cachorrinha, tinha três cachorros, né? Não, na verdade tinha dois. Aí essa aqui morreu e eu adotei uma outra aqui. Mas eu não tenho cachorro na vida real. Minha mesa, olha, é essa aqui que eu tô gravando com o computador. Da mesma cor disso aqui, dessa cor e rosa meio laranja, não sei, e branco também na minha mesa. Mas aí depois eu vou mostrar, ainda tenho que arrumar antes de fazer o tour. O cachorro tem que tomar banho. Aí aqui tem o cachorro. Tem umas coisinhas. Bom, não tá exatamente igual aqui, porque na verdade era pra trocar de lugar. Era pro sofá. Esse sofá aqui tá representando um puff que tem aqui na sala. Essa estante aqui tá representando uma cômoda que tá com as casinhas da Barbie. E também tá representando um baú que eu tenho com os livros. Aí aqui tem as coisinhas do cachorro. Peraí, deixa eu tirar isso. Dos cachorros. Aí aqui tem uma porta. Essa aqui pra ir pra cozinha e essa aqui pra ir pro quarto. Bom, aí aqui no quarto tem a TV. A TV é tipo essa aqui também mesmo. Na vida real, né? Aí aqui tem as camas. E aqui tem um armário. Opa. Pera, gente. Tem esse armarinho aqui. O armário da vida real é marrom, mas eu pretendo pintar ele. Talvez de azul, não sei. Pra ficar igual aqui. As janelas também, ó. Essa aqui não tem. Essas duas aqui também não tem. Nem essa aqui da cozinha. Mas eu coloquei pra ficar mais claro aqui no jogo também. Então, aí entra no banheiro. Tem aqui o chuveiro. Aqui tem uma pia. Espelho. Aqui tem armarinho. E aí tem a toalha. Não é normal, assim. Eu achei que ficou igual também. Mas a cozinha ficou muito mais igual. Acho que foi a parte que ficou mais igual. Do que é aqui realmente. Porque olha só. Ao entrar na cozinha. Eu tentei fazer minha casa também no D-Sins 3. Mas não tem esse amarelo. E a casa é toda dessa cor. Exatamente dessa mesma cor aqui. Amarelinha que vocês estão vendo. E não tem ela no D-Sins 3. Então, não deu pra fazer. Então, aqui tem um quadrinho. Que tem um quadro mesmo. Na vida real. Aqui tem a pia. Olha. Eu achei que ficou muito igual também. Com micro-ondas. O lixinho. Ficou muito idêntico essa parte. Aí tem a mesa também. Muito parecida. O que muda é que minha mesa é preta e não branca. E as cadeiras são brancas e não pretas. Mas só isso. Aqui tem o microfone. Umas coisinhas. Aqui geladeira. A geladeira não é dessa cor. Mas tudo bem. Nem o fogão também. Mas é isso. Aqui no fundo. Não tem isso aqui. Essa barra de fazer... De aquecer, né? De aquecimento. Tem uns negocinhos. Onde eu guardo umas caixas com livros. Essas coisas. Livro de escola. Livro didático, né? Umas coisas que eu peguei e doação lá na escola. Então, esse foi o tour pela minha casa no The Sims 2. E agora vocês vão ver pela minha casa. Eu não vou mostrar muitos detalhes igual eu mostrei aqui no The Sims 2, tá? Mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês verem como ficou parecido. Algumas coisas também. E é isso aí. Começa aqui. Nesse portão. Aí tem uma garagem. Peraí. Ó. Então, gente. Eu tinha falado com algumas pessoas que eu ia mudar. É... Mas eu não mudei. Deu tudo errado. E eu continuei nessa mesma casa aqui. E eu também queria falar sobre a caixa postal. Eu ainda vou ver isso. E eu vou... Aí quando eu abrir, eu aviso. Eu coloco aqui na descrição também. E que agora tem um corredor, olha. Aí aqui no caso, a minha casa começa mais ou menos aqui, lá no The Sims 2, né? Aí que tem aquele portãozinho marrom. E ali, mais ou menos, no jogo, é que fica o... Aquela banheira pra dar banho no cachorro. Aqui tem a máquina de lavar. Aqui é onde a Lili fica. Não... Ela não dorme aqui, né, gente? Ela só fica aqui de dia. E aí ela passeia por aqui e tal. Aqui tem as plantinhas. Fofas. E aqui tem o outro banheirinho, que também eu fiz lá no The Sims 2. E aqui é a mesa, né, na cozinha. Que eu disse que lá a mesa é branca e... É o contrário, né? Mas aqui é assim. Aqui tem uma bancada. Aí tem o micro-ondas. Então, aí tem um armário. Aqui, que não tem lá no The Sims, né? Bom, esse aqui é aquele pup que eu falei. Aqui é a casinha da estrela do Ryan, né? Acho que já teve... É, já teve rotina deles aqui. Então dá pra vocês verem comigo. E aqui tem uma janela, olha, de vista pra fora. Bom, aqui é um armarinho de bagunça. Aí aqui tem um gaveteiro com... Coisa de papelaria. Tem papel, agenda. Aqui o apartamento da Rachel e... Em cima o apartamento da Raquel. Aqui tem alguns livros meus. Aí aqui, gente, já vai pra minha mesa, né? Ainda tá bagunçado, mas tudo bem. É porque tem dois monitores. Só que... Esse monitor, na verdade, é desse computador branco aqui. Mas eu tô usando esse monitor com esse computador preto. Então... Aqui tem umas coisas que eu anotei. O que é bom comer nesses negócios aqui. Nesses horários. Vegano, né? Então, aí aqui tem um baú, assim. Tem três baús. Aqui é meu celular, que eu só ouço música. Que ele tá todo destruído. Ele é bem antigo. Então... Mas ele é bom pra ouvir música. Ele é próprio pra isso. Então... Eu deixei ele aqui. Aí aqui tem... Câmera. Tem coisinhas de câmera. Aí aqui tem a mesa da minha mãe. E aqui embaixo disso tudo tem batons e coisas. Aqui embaixo, olha, tem uns panos, algumas coisas. Travesseiro, olha. Tudo pra Barbie. Pano de mesa. E aqui tem algumas Barbies. E aqui atrás de mim tem o quarto. E eu vou mostrar a minha cama. Eu durmo no mesmo quarto que minha mãe, né? Como vocês viram. Só tem um quarto na casa. Bom, aí aqui tá a minha cama. Com esse ursinho fofo. E aqui tem o meu celular. Uma touca. Um negocinho de dormir. Uma agendinha. Esse baú aqui do quarto só tem as minhas revistinhas da Toma da Mônica Jovem e Chico Bento Moço. Então eu tenho muitas. E aí é um baú só pra elas. Aqui é a cama da minha mãe com o tablet. Aqui em cima do armário tem alguns jogos. Como vocês podem ver, né? Então tem banco imobiliário. Adivinha quem? Trilha. Monopoli. Responda se puder. Operando. Bingo. Tem um diário antigo meu. Aqui a parte da TV. Com o DVD aqui. Eu pretendo pintar esse criado mudo, né? Não sei como é que chama. E o armário também. Pra combinar mais com o quarto. De preto. Ou de branco. Ou de uma outra cor, assim, tipo azul. Não sei. E aqui tem uma janela, né? De vista pra cozinha. Bom, gente. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Clique em gostei. Até o próximo vídeo. Tchau. Peraí, o vídeo não acabou ainda não. Agora eu vou dar uma dica de youtuber pra youtuber. Se você é youtuber, clica nesse primeiro link aqui embaixo na descrição da Broadband TV. Faça parte também da BBTV. Comigo e com muitos outros youtubers. Seja parceiro e monetize seus vídeos. Tchau. 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 Obrigado.